olá galera amiga do youtube de todo o brasil sou salas mateus você está no meu canal com o nosso amigo joão paulo caixinauá da aldeia vigilante dentro do rio umaitá olá joão paulo tudo bem contigo o joão paulo ele vai contar a história do filho dele que estava na aldeia e ele teve um atendimento espetacular a aeronave do governo do estado do acro foi em sua aldeia pegar o seu filho que não estava bem de saúde joão paulo conta pra mim como foi que isso aconteceu que o filho estava doente como é que aconteceu esse fato está certo pois é eu quero agradecer de coração para quem me conhece eu sou o joão paulo da aldeia caixinauá o atual na cidade de lima oitá na cidade de talacá aqui na fronteira de brasil peru então eu quero ficar claramente a dizer pra vocês que estou muito feliz por contar a minha história minha mensagem que eu sinto eu também aldeia do meu povo com principalmente minha família com meu filho porque o que eu vi acontecendo pois é era uma coisa grave que tinha pegado aí um pouco aí de um cansaço que foi bem rápido é assim a gente agradece muito a deus e natureza e todos esses governantes que estão aqui nos acompanhar e nos ajudar neste momento nesta hora a gente agradece de coração o atendimento que eles estão fazendo a gente neste momento nesta hora com esse carinho grande que eles têm aqui pelo nosso povo com esse respeito e com essa alegria o helicóptero foi buscar o teu filho na aldeia isso aí a gente agradece também aí a equipe toda da saúde também aqui no estado do arco é juntamente com o nosso querido governador com esse apoio que eles nos ajudaram nos ajudando e fortalecendo a gente agradece de coração que eu o que eles foram fazer por mim e pelo meu filho na terra de dia no Rio Baitá é a gente agradece também assim todos essa equipe e trabalha junto com todos nós e dizer que eu acho muito bom muito fico muito feliz e grato pelo que eles fizeram com a gente nessa mensagem assim na aeronave foi muito grato também de buscar a gente na terra indígena e eu como pai eu me sinto feliz neste momento nesta hora de estar fazendo essa mensagem para todos os governantes parlamentares que nos ajudam a acompanhar este momento como foi que o que aconteceu é é a comunicação para que o helicóptero chegasse até lá quem foi acionado ligaram para quem e aí a gente pega assim também assim a pessoa assim que ela deve estar atendido no Maitá professor Mano Josemi que ele é um da frente assim do nosso povo ele fez tudo que nós ajudassem entrar em contato com a pessoa do distrito mais do branco como se fosse ajudar a gente com essa aeronave e buscar meu filho hoje eu fico grato que está chegando aqui no hospital do Itarauacá recebendo todo esse apoio desses enfermários de médico e também e toda essa equipe aqui do hospital do Itarauacá eu fico feliz e agradeço de coração assim por essa força que eles me estão ajudando e acompanhando cada dia a cada momento aqui também do Itarauacá com esse belíssimo atendimento maravilhoso que eles têm pela gente eu agradeço muito de coração também Qual a idade do teu filho? A idade do meu filho o nome dele é William Kachinawá e ele tem três anos e ele estava com um pouco de cansaço assim e eu vi que era um cansaço que começou rápido e quase se não fosse através desses nossos irmãos, dessas nossas parcerias que a gente tem esses nossos parlamentares a gente agradece muito de coração e e pedimos assim agradecer a Deus por ter mais saúde, mais surpresa para que eles possam estar do nosso lado material espiritual firme nessa aliança Pois hoje como é que está o teu filho? Está recuperado? Já está bem? Hoje eu agradeço a toda essa equipe que está acompanhando junto desde o começo que começou isso e até agora eu estou agrado de tudo o que eles estão fazendo por mim e pelo meu filho e agradeço também pelo apoio que meu filho recebeu aqui neste momento desde a terra indígena que cheguei aqui, eu agradeço todos eles de coração e vou agradecer mais na frente com muita fé em Deus e pedindo muito firmeza para todos os irmãos que estão nos ajudando, nos acompanhando aqui nesse hospital Quando você pretende retornar para a tua aldeia? É, logo, logo, logo eu agradeço todo mundo aqui que estão nos ajudando e espero que eles me liberarem também, eu estou voltando para minha aldeia também assim, firme e forte, agradecendo todos eles Beleza, você já falou do atendimento, mas você quer citar o nome de algumas pessoas aqui que te ajudou? Isso, então, eu quero agradecer a enfermeiras, a médica SONAI, também aqui o professor do nosso irmão Salles, que trabalha aqui também no hospital, que estava cá e agradecer a toda essa equipe também que estão junto aqui neste maravilhoso atendimento aqui que nos estão ajudando e acompanhando Música